Oi, tudo bem? Eu tô aqui agora pra gente poder falar um pouquinho a respeito de um tema que, com a pandemia, com a pós-pandemia, tá ocorrendo no mundo inteiro. São as questões relacionadas ao pedido de demissão. Então, as dúvidas que eu tenho recebido. Como pedir demissão do meu emprego? Como falar com a empresa que eu quero sair, que eu quero me desligar dela? Então, nós vamos tratar a respeito desse tema. Tem algumas dicas, algumas reflexões a respeito que eu gostaria de estar conversando com você. Bom, primeiro que o mercado tá muito dinâmico, não é? Você tem muitos setores reaquecendo, as áreas de RH estão convidando os profissionais, não é? Tá tendo muita troca de emprego. Isso é um fato. Outro fato é que muitas pessoas se adaptaram muito bem ao home office e não querem retornar ao ambiente presencial, não é? Então, essas duas questões têm movimentado muito o mercado de trabalho e as pessoas estão pedindo demissão. Algumas têm chegado até mim perguntando qual é o modo mais adequado para que eu faça isso com a empresa, né? Então, eu vou dar um pouquinho da minha experiência, vou dar um pouquinho da minha visão sobre o tema. Bom, a primeira coisa é que você tenha a liberdade de escolher aonde quer trabalhar. Você só precisa respeitar a legislação, não é? Então, se você vai pedir demissão, você precisa ir até o seu chefe, até a empresa, marcar uma reunião ou a questão virtual mesmo e comunicar que quer se desligar, não é? Então, essa comunicação, você vai abordar com ele as razões, não é? Se você arrumou um outro emprego, se você realmente não tem desejo de retornar ao ambiente empresarial, se de repente você não gostou das mudanças que ocorreram na empresa, não está se adaptando e prefere se desligar, não é? Se você está trabalhando presencialmente, a equipe de trabalho, você não está se dando bem, não se adaptou, você tem todo o direito, não é? De mostrar a sua opinião e se isso for sair da empresa, comunicar a empresa. Agora, o importante você ter em mente, não é? Você precisa preservar a sua imagem, não é? Você precisa compreender que o mercado de trabalho é muito grande. Então, se você trabalha na área na área da educação, na área da radiologia, na área bancária, em qual área você for, o mercado é muito pequeno. Então, amanhã ou depois, você vai ingressar numa empresa, o ex-chefe que você está se desligando agora, não gostou da sua maneira de comunicar essa demissão, não deu prazo para treinar outra pessoa, expôs a empresa, a chefia, o departamento, ou seja, não foi ético, não é? Agiu com alguma questão emocional envolvida e não tomou o devido cuidado de sair na boa, pela porta da frente, deixando amigos, deixando pessoas que você vai ter para o resto da vida, não é? Se você não teve esse cuidado, amanhã ou depois, o mundo dá tanta volta, mas tanta volta que você pode encontrar essa pessoa e não, de repente, deixar de ser contratado por causa de uma questão na hora da saída. Então, vá com todo o respeito, com toda a ética, procure dar um prazo. Se você está entrando na outra empresa e ela quer realmente que você trabalhe, seja franco com ela, olha, eu estou trabalhando, eu preciso de uma semana ou duas para passar o meu trabalho, eu tenho certeza que eles vão entender, vão até aprovar a sua questão ética, a sua questão de se preocupar, né? do cuidado que você está tendo, tá? Uma outra questão, né? Você, ao se desligar da empresa, você precisa saber as verbas que você vai receber, o que você vai ter direito, se a empresa exigir cumprir o aviso prévio, ela está no direito dela. Procure ver toda essa questão legal para não ficar nada pendente, não gerar um clima desagradável em nenhuma das partes, né? Ou seja, vá com responsabilidade, com respeito, com ética e siga em frente. Você não é obrigado a trabalhar na empresa que você está se você não quiser. O pedido de demissão, ele é um direito seu, faça, exerça da melhor maneira possível. Eu sou Arnaldo Pereira dos Santos, professor, psicólogo, estou deixando um pouquinho da minha experiência, convido você para conhecer o meu canal, para você se inscrever, deixar seus comentários, tá bom? Vou ficando por aqui. Um abraço, tchau!